O que é isso? Ai meu deus, tem um latrão, ele vai me matar, ai ele vai começar a me matando. Agência, mulher branca pede ajuda, mulher branca pede ajuda. Eu amo quando o machista se fode. Nossa que muito nervosa, ela veio aqui me dar um soco. Eu to nervosa, eu vou ir com a pistola pra cima dele. Eu to atirando. É, eu recutei o rato. Foi um velho, desvirou e a gente desvirou. Eu to atirando. Eu to atirando. Eu to atirando. Vai no braço. Ninguém lá na frente. Tô indo, filha, pra borrar. Eu to indo pra borrar o problema de vocês. Eu to atirando. Eu to atirando. Eu to atirando. Eu to atirando. Eu to atirando pra chegar um pouco mais rápido. Eu to atirando. aduviado me ajudou muito ah não seu fudido amores que peito não 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 ai ah vai pegar de novo e e e e E você sabe quem sou eu? Quem é você? Viadinha, papo ovo Policial Policial disfarçado, bonita Encosta na parede Encosta e abre as pernas, bonita Arregaça as pernas, querido Especial disfarçado, bonita Ele tá achando que eu não atiro, não Eu atiro Pistolei toda Ele tá achando que eu tô morta Ele me ignorou, mano Ele passou por mim, safado Ele tá achando que eu sou o quê? Eu vou pegar a chinela pra ela Não preciso de ninguém, amor O maior DPS do jogo aqui Carreguei Cuidado, mano, do lado Do lado tem uma safada Aí, safada Aí, safada Parabéns Eu me safada Aqui embaixo, mano Matei, matei Ele me atordoou Abate duplo Abate duplo Matei, filha Ele me afeta Ele me afeta Aperte dupla Aperte dupla Especial disfarçado, bonita O que é? Dio Marcos Parabéns O abate Uma 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 Especial desfaltado, banheita MAPE Especial desfaltado, banheita Se fodeu, nossa, mano, você salvou todo mundo, você sabe, né? Ai, bicha, cara, machista Ai, eu vou te dar um tiro Te dar um tiro, vagabunda Nossa, você é tão boa, mano Cruzezal Caralho Ai, eu vou voar Eu vou voar, eu vou voar, eu vou fugir Ah, voou Nossa, eu matei o negão Foi o yes Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar Ai, eu vou voar, eu vou voar Ai, 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 eu vou voar E aí Porra, não está nada no filme E aí E aí Ah, eu soube E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí Olha que podre Poder É o término Nossa Já era Que engasagem Pela Cruz Não importa 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 Vamos ensinar É, eu ensinei E aí